Olá meninas, estou aqui de volta para responder a tag 15 perguntas fashion Então, a primeira pergunta Uma peça de roupa indispensável? Acho que seria um short jeans Porque estão gritando na rua Um short jeans, porque você pode usar tanto para sair quanto para, sei lá Se for uma ocasião mais informal, eu acho que um short jeans seria uma peça de roupa indispensável Segunda pergunta Qual a pior gafe de moda? Eu acho que a pior gafe de moda É essas pessoas que usam roupa apertada, muito apertada, sufocando Por exemplo, essas pessoas que estão um pouquinho acima do peso E colocam aquele short que parte a barriga E você fica com a barriga pulando, assim, para os lados E o short parece que está sufocando a pessoa Eu não sei como é que essa pessoa consegue respirar, sinceramente E fica aquelas pernas divididas De tão apertado que está o short E, sinceramente, eu acho isso bizarro As cores... Terceira pergunta As cores que mais vestem Então, as cores que eu mais visto são preto e jeans Quarta pergunta As cores que menos vestem Laranja É uma cor que eu não visto muito Mas eu gosto Só que eu tenho poucas peças de laranja Um acessório que se torna estiloso Eu acho Que qualquer acessório se torna estiloso Mas Por conta das modas que estão vindo agora E por eu gostar Eu acho que MaxiColar Os seres de spikes Esses anéis Que são duplos Ou anéis de cobra De coruja Esses acessórios mais diferentes E o cinto também Que faz muita diferença no look E é isso Sexta pergunta Você combina maquiagem com roupa? Não Mas É aquele negócio que a gente sempre faz Se eu sei que eu vou usar uma roupa muito colorida Eu procuro Fazer uma maquiagem mais neutra E se eu tiver com uma roupa mais neutra Eu faço uma maquiagem mais colorida Mas não necessariamente Combinando com a cor da roupa Eu não tenho necessidade Sétima pergunta Você segue a moda risca? Não Eu sigo o que eu gosto E não é de tudo que está na moda Que eu gosto Oitava pergunta Roupa favorita do momento Olha Não é assim Uma roupa favorita do momento Mas O que eu tenho usado mais São essas blusas Camisetas Na verdade Que Nas costas Ela é toda de renda Acho que Por conta do calor Eu estou usando mais essas camisetas Porque é bem mais fresca E é bonita também E eu gosto muito de roupa correndo Na minha pergunta Qual a moda que não gosta E qual não aderiu? Eu não gosto Dessas calças Largas Não sei se Eu acho que se chama Boca de cima Que na perna dela Ela é muito larga Eu uso mais calça skinny Porque eu acho essas Muito estranhas E eu não aderi E não gosto Nem quando Eu era mais nova Que A maioria das calças Eram Um pouco mais largas Eu não gostava Dessas calças E É isso Uma moda Que não gostava E depois aderiu É a décima pergunta Gente Não é assim Que eu não gostava Eu achei Que Não ia ficar bom Em mim Eu achei que Não ia usar E na verdade Não é uma roupa É um Um tênis Um snaker Não sei se ele é um tênis É um sapato Que é um snaker Eu achei que eu não ia usar ele E eu estou usando Horrores Eu estou usando muito Ele já está até meio acabado E É assim Meu Showdome Meu favorito Décima primeira pergunta Moda ou estilo preferido Eu gosto de Estilo mais urbano Meio rock E É isso Décima segunda pergunta É favorável Que uma garota use salto Antes dos 14 anos Gente Isso é uma pergunta Meio que pessoal Uma coisa muito pessoal Varia muito De pessoa Para pessoa Eu Usava salto Antes dos 14 anos Sim Mas Não era Tipo Salto 15 Era salto Médio Era salto Pequeno Então Eu acho que sim Depende também Dessa Garota Porque hoje em dia Nós temos garotas De 14 anos Que parecem mulheres De 20 anos São muito grandes E tem muito corpo Então depende Se Se ela for assim Grande Eu não acho Que seria um problema Mas Se é uma Garota de 14 anos Pequena Se usar um salto Pequeno Não vejo problema nisso Desde que não seja De 15 centímetros Que às vezes Nem a gente consegue Andar direito E eu acho Que prejudica E é isso É Déscima terceira pergunta Qual o seu Ícone de moda? Eu não tenho Ícone de moda Eu pesquiso Em vários lugares E Em várias pessoas Várias Mulheres Que Que fazem looks Que Que falam de moda Então eu não tenho Um ícone Décima quarta O que gosta E o que não gosta Na moda? É Na moda Eu gosto Que você tem Muita liberdade Você tem liberdade De expressão Através da moda Você expressa O que você está sentindo Que você expressa O que você gosta No jeito que você se veste E nas peças Que você Que você Escolhe Assim Você Se identifica Você coloca meio que A sua personalidade Na sua roupa E O que eu não gosto É dessas modas Que vem com tudo E a gente gosta E a gente usa muito E daqui a pouco Ninguém está usando mais Sabe? Essas coisas que vem E voam Eu queria que ficassem Algumas coisas Décima quinta pergunta Descreve em algumas palavras O seu estilo É um estilo Meu E assim Depende do Do dia Depende do meu humor Tem dia que eu estou mais Roqueira Tem dia que eu estou mais Urbana Tem dia que eu estou mais Menininha Sabe? Tem dia que eu uso Muita renda Não uso Rosa Não gosto Mas Depende do meu humor Depende de como Eu estou me sentindo No dia que eu estou mais Revoltada A minha roupa Fica mais revoltada Então Presta atenção Do jeito que eu estou Me vestindo Pessoal Porque O que eu visto Diz muito Do meu humor No dia Então É isso Eu sou uma pessoa Básica Eu não tenho Muita Frescura Para me vestir E é isso Beijão Pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu vou deixar As perguntas Ou aqui embaixo Na descrição do vídeo Ou no blog Então Se vocês quiserem Responder Até aí As perguntas Vão estar aí Para vocês Se inscrevam aqui No meu canal Dê um joinha Beijão E até o próximo vídeo Tchau